Hoje a gente enfrentou um adversário já entrosado, um adversário que vem com jogadores jovens, mas com muita velocidade, uma estrutura defensiva mais experiente, mas dali pra frente jogadores com muita mobilidade. Eu acho que a gente fez um bom primeiro tempo, depois nós estamos cometendo um erro de quando a gente em superioridade no placar, a gente descuida um pouquinho, joga um pouquinho mais lento, o que deu a condição do São José crescer no jogo e fez o gol. Mas a parte que mais me agradou do time foi depois que a gente tomou o gol, porque o time foi consciente, começou a jogar futebol com a bola no chão, criar oportunidades e fizemos um belo gol, um gol de jogada combinada, de jogada por dentro, o que é muito difícil hoje. E depois, é claro, com o 2x1, a gente teve o controle do jogo o tempo inteiro. E o São José com as expulsões também, de uma certa forma, se fechou tudo lá atrás e buscava esporadicamente uma jogada individual, um contra-ataque rápido. Olha, cara, o futebol eu tenho acompanhado e tenho visto que os grandes times, as grandes seleções, numa partida de futebol, às vezes passam por dificuldades. Não é porque o time, vamos dizer, tem uma certa superioridade que ele vai jogar os 90 minutos mais que o adversário. Tem momentos do jogo que essa equipe, de repente até com inferioridade numérica, pode jogar melhor que a gente. Entendeu? Isso é do jogo. Não existe uma situação clara de se dominar um jogo o tempo todo. Pode olhar, todos os jogos são assim, a não ser raras exceções com uma diferença muito grande. E foi isso que aconteceu. Nós tivemos o controle do jogo, acho que no primeiro tempo, controlando o jogo todo. Depois, segundo tempo, com o resultado na frente, a gente teve um pouquinho de dificuldade. Tomamos o gol e, a partir do momento que a gente tomou o gol, a gente conseguiu reagir, mas com a cabeça no lugar, com bola bem jogada. Depois, nós fizemos o 2x1. É evidente que a gente, o São José ficou todo atrás. Quando a gente errava, eles faziam o contra-ataque. Então, acho que eu resumo o jogo assim, por etapas, entendeu? Eu não posso dizer que nós jogamos do primeiro ao 90 minuto com superioridade em relação ao São José. Até porque isso no futebol não existe, a não ser raras exceções. E quanto às substituições, a do Eric, a gente estava precisando um pouquinho de força ofensiva. Os zagueiros do São José estavam saindo. O zagueiro que pegava a bola, que tinha o corredor, ele passava o meio do campo e ia embora, quer dizer, arriscando tudo. E como eu estava com superioridade no Mérigo, evidente que a minha intenção foi colocar o Eric e o Jean, os dois, para pressionar lá na frente, para acabar com essa história dos caras arriscarem. E, de uma certa forma, deu certo, porque o Eric participou com muita qualidade do lance do segundo gol. O Jarro é um jogador com muito potencial, um jogador moderno, ele é um jogador que tem muita velocidade, tem muita força. Falta aprimorar algumas coisas em termos de conclusão. Não que ele não tenha o gesto técnico correto, ele precisa, vamos dizer assim, ter um pouquinho mais de confiança nele, treinar um pouquinho mais também algumas coisas que a gente já está treinando, inclusive. Mas ele é um cara que sempre, quando entra, modifica o jogo. E eu estou procurando dar oportunidade a ele. Hoje foi a oportunidade dele sair jogando, até porque a característica dele era muito importante, em função da maneira como o Sons já jogava. E eu estou procurando como o Sons já jogava. E eu estou procurando o Sons já jogava. E eu estou procurando o Sons já jogava. E eu estou procurando o Sons já jogava. Obrigado.